Você já sonhou em construir seu próprio negócio investindo na sua saúde física? Bem-vindo ao mundo dos produtos naturais e cosméticos, onde oportunidades de negócios estão ao alcance de todos. Conheça a Bonifica, uma empresa dedicada a oferecer produtos naturais e cosméticos de alta qualidade. Nosso diferencial está na possibilidade de qualquer pessoa iniciar seu próprio negócio com um investimento mínimo. Nosso plano de negócios é simples e acessível. Com um investimento mínimo, você pode se tornar um distribuidor dos nossos produtos e começar a construir seu próprio império. Ao se juntar à família Bonifica, você terá acesso a treinamentos, suporte e materiais de marketing para ajudá-lo a ter sucesso. Não importa sua experiência anterior, estamos aqui para guiá-lo em cada passo do caminho. Está pronto para transformar sua vida e construir seu próprio negócio, levando saúde e bem-estar às famílias da Terra? Entre em contato conosco hoje mesmo para começar sua jornada empreendedora.